a mais uma mensagem da graça de Deus. Eu quero falar sobre esse tema, escolha de Deus versus aceitação dos homens. Escolha de Deus versus aceitação dos homens. Queridos, quando nós falamos de escolha de Deus, nós estamos falando da soberania de Deus. Nós estamos falando dos propósitos, dos designos de Deus. Quando nós falamos de aceitação dos homens, o chamado livre-arbítrio, nós estamos falando de algo na nossa horizontal, algo que está sobre a nossa capacidade, sobre o nosso direito de ir e vir, direito de escolha. Mas no que tange, no que diz respeito às coisas de Deus, não tem como você fechar nada, não tem como você cravar nada. Porque não é o homem que decide as coisas de Deus. Não é o homem que escolhe, determina aquilo que Deus tem preparado para a nossa vida, no que tange o plano espiritual, no que tange as coisas invisíveis. Eu quero ler para vocês, em Jeremias, capítulo 1, no versículo 5, olha o que disse o profeta, olha o que disse Deus ao profeta. Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Deus disse assim, Antes que te formasse no ventre, Deus disse, eu te conheci. Isso é escolha de Deus, é uma determinação de Deus. Antes do profeta se formar no ventre, ainda informe, como disse o salmista Davi no Salmo 139, do versículo 14 ao 16. Ainda informe no ventre, eu te conheci. Antes que você ganhasse uma forma, eu já te conhecia. Você acha que Deus te conhece? Quando sua mãe e seu pai pegou você quando criança e apresentou no templo religioso? Que é isso que acontece nas apresentações de crianças nos chamados altares. Senhor, eu te apresento o meu filho, eu te apresento a minha filha. Eu te consagro o meu filho e a minha filha. A escolha de Deus, abençoado, ela não está dentro dessa limitação de homem. Então, a religião confunde a mente do povo de Deus. Porque a religião quer mostrar para as pessoas que é você que determina a sua eternidade. É você que determina as suas escolhas concernentes às coisas de Deus, às coisas espirituais. E não é abençoado. O que somos nós para determinar, cravar, escolher algo que só o eterno Ele pode fazer? Então, Jeremias era uma criança. Ele estava dizendo que não sabia falar, que não tinha capacidade. E Deus disse, eu te conheci antes que te fosses formado. Eu te santifiquei na madre e as nações eu te dei por profeta. Isso estava sobre uma vontade de Jeremias, 12 apóstolos, um filho da perdição chamado Judas, um diabo, um adversário, um satanás, um opositor, um caluniador. João 6,70, disse que Judas era este homem. Então, abençoados, nós precisamos nos sujeitar às vontades soberanas de Deus, às escolhas soberanas dEle. E Jeremias, ele entendeu isso. Ele entendeu que não estava dependendo dEle. Hoje a gente vê a religião consagrando homens, determinando isso, determinando aquilo, dizendo que vai cobrar de Deus, que vai colocar Deus contra a parede, que Deus tem que fazer porque você fez, você fez por onde, você se dedicou, você isso, você buscou. E não é assim, abençoados. Deus não se deixa levar por isso, pela empolgação do homem, pelas determinações do homem, não. Deus trabalha pelos seus critérios, pelos seus propósitos. Jó era um homem justo, temente a Deus e se desviava do mal. Mas o próprio Jó entendeu que Deus mandou tudo aquilo. Deus enviou tudo aquilo na vida de Jó. Jó disse, Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E depois Deus restituiu na vida de Jó. Aquilo que Jó tinha que fazer durante o processo, a sua caminhada, Jó fez. Mas aquilo que estava no coração do Pai, só o Pai poderia realizar. E não tinha como Jó se justificar diante de Deus. Então Jó, que o próprio Deus deu um testemunho, dizendo, Jó era temente, se desviava do mal, homem íntegro. Se Jó passou por todo aquele processo na sua vida, quem somos nós? Quem é o religioso que vai dizer, não, porque eu estou no altar, porque eu estou na igreja, então eu não passo por isso, eu não aceito aquilo, porque eu sou temente a Deus. Paulo também era temente a Deus, abençoados. Pedro também era temente a Deus. Os apóstolos também eram tementes a Deus e passaram por todo aquele processo que eles deveriam passar. Estava dentro de um propósito de Deus. Então, abençoados, aquilo que está na nossa consciência, aquilo que está na nossa racionalidade, na nossa razão natural, tudo bem, eu decido, eu escolho, mas aquilo que é um propósito pré-estabelecido pelo Pai, uma escolha de Deus, não tem como você brigar. Eu sempre falo e bato de frente contra umas ideias que circulam por aí, e até com nome de graça, que se o homem rouba, se ele estupra, se ele comete um homicídio, se ele faz o mal, aquilo ali é porque está no script de Deus, porque Deus determinou aquilo. Não, abençoado. Deus te deu uma consciência, a não ser se a pessoa não tem suas faculdades mentais normais. Se a pessoa passa por um problema de saúde psíquico, psicológico, etc., tudo bem. Aí tem que se cuidar, tem que se tratar, porque a pessoa não faz aquilo, é porque decidiu, porque quer. Tá, abençoado? Mas você, na sua sã consciência, o próprio Deus disse a Caim, o pecado jaz a porta. Cabe você ter um domínio. Então, abençoados, precisamos entender essas questões. No que tange a vertical, as escolhas de Deus, é determinação e propósito de Deus. Deus escolheu Jeremias, santificou, antes que ele saísse da madre, antes que ele fosse formado no ventre de sua mãe. Agora, as escolhas e a vida de Jeremias durante a sua trajetória estavam sobre as responsabilidades de Jeremias. Eu creio que eu sou um produto, por assim dizer, da escolha, do coração do pai. Mas eu sou responsável porque o próprio pai me incumbiu de responsabilidade, de direitos e deveres que eu tenho como ser humano praticar, viver, exercer. Eu não tenho que jogar essas responsabilidades para Deus quando ele me deu. Agora, em relação às escolhas, eternidade, soberania de Deus, não tem como um homem questionar. Olha o que disse o apóstolo Paulo, isso é bem interessante, para não ficar só lá com Jeremias. Gálatas, capítulo 1, no versículo 15, disse assim, Mas quando aprove a Deus que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Quando? Desde o ventre de minha mãe, disse o apóstolo Paulo. Mas Paulo viveu isso na prática? Na sua vida? Na sua trajetória? Não. Paulo foi um fariseu, legalista, religioso, perseguidor da igreja. Paulo consentiu da morte de Estevão. Paulo levava presos homens, mulheres e crianças. Sabe? Paulo era aquele carrasco, ferrenho, religioso. Mas quando ele entendeu o Evangelho, quando ele compreendeu os projetos, os decretos, as determinações, as escolhas de Deus, ele disse, Na verdade, desde o ventre de minha mãe, Deus já tinha me separado, Deus já tinha me escolhido para o servir em amor. Mas ele entendeu que ele teve as suas escolhas. Claro, Deus permitiu na sua caminhada. No tempo e no modo de Deus, Deus iria agir com graça, como agiu no caminho ali para Damasco, quando Cristo ressuscitado abordou e chamou Paulo. Mas Paulo já entendia que aquela escolha de Deus não era algo que estava acontecendo ali quando Paulo caiu no caminho para Damasco. Hoje eu entendo que a escolha e o propósito de Deus não foi em 2006, quando eu, o irmão Elso, levantei a mão na instituição religiosa e, entre aspas, aceitei Jesus. Isso já foi desde o ventre de minha mãe. Essa escolha de Deus, essa determinação de Deus, essa eleição de Deus, não foi quando eu, com 23 anos, aceitei o Senhor. Não! Foi algo muito mais profundo, foi algo muito superior às minhas expectativas, às minhas vontades. Agora, eu sou responsável pela minha caminhada aqui quanto ser humano. Sabe? Eu tenho que saber onde eu entro e onde eu saio. Eu tenho consciência disso. quem está entendendo? Então, é necessário entendermos isso. Por quê? Porque o sistema religioso atribuía o mal ao diabo, aos demônios, a isso e aquilo. Então, hoje, muitas pessoas que pregam o universalismo, a universalidade de que todo mundo é filho de Deus, que embora na carne todo mundo seja pecador e falho, mas no espírito todo mundo está perfeito. então, tudo que você vier fazer na vida, isso quer dizer que é a vontade de Deus? Não, não é isso. Isso não quer dizer que é a vontade de Deus. Essas coisas não impedem, não tiram a salvação de quem é salvo, de quem foi escolhido, predestinado em amor. Mas dizer que aquilo que eu faço quanto ser humano na minha consciência isto é a vontade de Deus não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não era da vontade de Deus e Deus não colocou no coração de Davi colocar o seu soldado Urias na frente de batalha para ser morto porque ele tinha adulterado com Betseba. Isso não era da vontade de Deus. Em momento algum você vai ver um relato dizendo que Deus determinou aquilo. Vontade de Deus soberana, vontade de Deus que não pode ser revogada, escolha de Deus na vida de Davi é ele vai para o trono. Ele será rei em Israel. Isso era a vontade de Deus porque não estava sobre os caprichos de Davi e a vontade de Davi. Então Paulo também entendia isso. Paulo compreendeu isso. Mas quando a prova é a Deus que desde o ventre de minha mãe me separou me chamou pela sua graça. Então, abençoados isso sim é uma escolha de Deus. Não é uma aceitação do homem. Não porque eu sou pastor porque eu sou profeta porque Deus me escolheu mas foi uma convenção que otorgou aquele título a ele. Foi uma instituição religiosa que derramou azeite sobre a cabeça dele. Foi o pastor-presidente que separou ele para a obra. Não tem nada a ver com vontade de Deus. Não tem nada a ver com o propósito de Deus. Tem a ver com a aceitação de homem. E a aceitação do homem abençoado não é superior às escolhas de Deus. Olha lá também Romanos. Eu vou ler Efésios 1 depois eu leio Romano. Efésios capítulo 1 Olha o que diz o versículo 4 em diante. Efésios capítulo 1 versículo 4 em diante. Olha lá. Diz assim Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. 5 E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo segundo o beneplácito da sua vontade. 11 Nele digo em quem também fomos feitos herança havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Ah, irmão Elson mas isso aqui não se aplica a nós Paulo está direcionando essa mensagem para os Efésios para aquele povo que viveu debaixo daquele entendimento lá no primeiro século Querido, esta palavra aqui ela não é uma palavra que ficou limitada àquele período porque Paulo assim em todas as suas epístolas que eu vou ler daqui a pouco Paulo vai falar também para os romanos Paulo fala de eleição de predestinação de escolha de Deus de propósito de Deus independente porque isto aqui é uma mensagem atemporal não era algo para ficar ali restrito aquela comunidade Paulo está falando de escolhas de propósitos e quando nós entendemos isso que dentro do nosso contexto quando eu creio que eu sou um filho de Deus e que eu não sou obra do acaso que eu estou aqui cumprindo um propósito de Deus que a mensagem que nós falamos que aquilo que eu estou exercendo na minha família é importante Deus me escolheu para aquilo sabe hoje eu completo 13 anos de casado né então assim eu acredito que isso aqui é um projeto de Deus é um propósito de Deus ah mas isso aqui é casamento irmão Elson casamento não tem nada a ver com Deus foi você que escolheu foi sim foi eu que escolhi mas eu falo do meu papel na família da minha responsabilidade como pai como esposo eu estou falando de algo que é natural que está sobre a minha capacidade mas que eu acredito que é uma bênção de Deus na minha vida então abençoados a gente não está aqui separando no sentido espiritual aquilo que é natural não a sua vida a sua família sabe o seu trabalho a sua caminhada tudo isso tem um papel fundamental quando você entende que Deus na eternidade que Deus te escolheu para ser uma bênção sabe para ser um um exemplo para ser uma pessoa do bem e você vai exercendo isso ah irmão mas quem acredita que Deus escolheu para o mal ele não acredita que Deus escolheu para o mal quem pratica o mal quem pratica a maldade quem mata quem estupra quem faz isso faz aquilo ele não faz aquilo dizendo que é Deus que está inclinando ele para fazer aquilo mas diferente de alguns pensadores aí eles acreditam que mesmo as pessoas fazendo isso é porque Deus determinou é porque Deus inclinou o coração dele para isso ah irmão se não for assim então a natureza humana ela é superior à vontade de Deus não ela não é superior à vontade de Deus porque no plano da criação abençoado Deus criou todas as coisas Deus tem o domínio de todas as coisas quer no céu quer na terra mas Deus respeitando seus próprios princípios Deus nos deu uma inteligência um entendimento para vivermos e nos responsabilizar com as nossas próprias atitudes quem está entendendo? então isso não significa que ah então no sistema religioso era o diabo então na graça é a carne então a carne é mais poderosa do que Deus não a carne não é mais poderosa do que Deus a carne é mais poderosa do que você do que o seu entendimento que se você der lugar a essa natureza que não se converte ela vai te enganar ela vai te derrubar não é que ela vai derrubar ela não vai vencer Deus o mal que você e escute bem o mal que você pratica na tua carne ela não está vencendo Deus ela está vencendo você ah porque você bebeu porque você usou droga porque você tirou a vida de alguém ah então a minha carne é mais poderosa do que Deus não, não coloque Deus nisso não a sua carne é mais poderosa do que a tua consciência do que a tua razão a sua carne ela vence você mesmo quando você alimenta não é que ela vence Deus Judas venceu Deus quando Judas venceu Jesus quando traiu Jesus os judeus venceram Jesus porque foram os judeus que crucificaram Jesus humanamente falando o apóstolo Paulo disse que os judeus que mataram o seu Jesus mataram os seus profetas e também perseguia Paulo para que não pregasse aos gentios então então os judeus que mataram Jesus venceram Jesus? não porque o propósito de Cristo a escolha de Deus o projeto e a determinação do pai era que Cristo nasceu justamente para morrer para resgatar o seu povo mas dentro do campo humano religioso os inimigos eram ali os judeus que lutavam contra Cristo contra o evangelho porque porque Cristo a mensagem que Cristo trazia era uma ameaça contra o sistema religioso daquela época então os homens arquitetários prenderam e crucificaram Jesus mas não foram eles que venceram ele diz ninguém tira minha vida eu mesmo entrego foi ele mesmo que se entregou porque havia um propósito uma determinação maior do que tudo aquilo do que estava acontecendo no campo natural então abençoados Paulo falou sobre isso mas quando a prova a Deus que desde o ventre da minha mãe me escolheu em Efésios capítulo 1 versículo 4 diz como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo olha o propósito para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor então se você crer que você é um filho de Deus que Deus te escolheu para dar um bom testemunho para praticar o bem então essa escolha não é quando você aceitou Jesus não é quando você em uma instituição religiosa levantou a mão é quando você entendeu a mensagem a convenção a aceitação entre aspas não é quando você levantou a mão e se se denominou evangélico católico espírita sei lá o que é quando você de fato compreendeu a mensagem entendeu que tudo isso não começou agora não começou na instituição religiosa isso gera um chamado e uma vocação de Deus na sua vida e você se deixou levar por esse chamado por esta vocação não usando desse conhecimento para dar ocasião à carne não usando dessa liberdade para andar na licenciosidade mas se sujeitando em amor aquele que te chamou e te escolheu antes da fundação do mundo olha Romanos capítulo 8 Romanos capítulo 8 versículo 29 e 30 diz assim eu vou ler o 28 ao 30 diz assim e sabemos que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus daqueles que foram chamados escolhidos segundo o seu decreto 29 porque os que dantes ele conheceu também predestinou conforme a imagem do seu filho a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos 30 e aos que predestinou não tem como abençoado ignorar isso aqui e aos que ele predestinou a estes também chamou e aos que chamou a estes também justificou e aos que justificou a estes também glorificou e aí vem o 31 que diremos pois se Deus é por nós quem será contra nós escolha determinação propósito de Deus não depende de quem quer não depende de quem corre mas de quem Deus te compadece e usa de misericórdia antes dos gêmeos Jacó e Esaú terem nascidos para que o propósito para que a eleição de Deus permanecesse firme ele amou Jacó e aborreceu a Esaú então abençoados é necessário que nós venhamos compreender que no que tange as minhas responsabilidades as minhas escolhas Deus já me deu capacidade para isso mas no que tange a escolha a soberania de Deus propósito de Deus eu vivo por fé naquele que determinou aquele que concretizou que consumou algo que ainda que eu não esteja vendo mas eu creio que eu estou andando neste caminho nessas obras Efésios 2.10 caminhando nas obras preparadas de antemão tudo preparado projetado por Deus para que eu venha caminhar nela e quando eu saio disso quando eu saio deste foco quando eu perco este foco aí eu vou fazer as minhas próprias escolhas eu vou andar nos meus próprios caminhos e naturalmente haverá uma frustração porque eu vou entender que eu saí daquilo que o Pai tem para mim que a tua consciência seja o teu árbitro que a tua consciência esteja pura Paulo disse que a consciência dele dava um bom testemunho diante de Deus a consciência de Paulo não acusava Paulo ele sabia que embora ele tenha andado em caminhos errados mas quando ele entendeu o Evangelho o Espírito da Graça o entendimento começou a conduzir a Paulo e Paulo entendeu que a partir de então era o propósito do Pai que estava a conduzir e independentemente do que fosse acontecer ele estava convicto ele dizia eu estou certo eu estou ciente eu estou confiante porque o meu Deus é poderoso para guardar o meu depósito então abençoados guarde isso na tua mente guarda no teu coração viva as escolhas de Deus e não queira aceitar no sentido de determinar de fechar de declarar que tem que ser assim ou tem que ser assado o que você aceita o que você recebe é aquilo que está dentro da tua consciência está dentro daquilo que você pode dominar um exemplo que eu vou dar ninguém aceita ficar doente se você diz que você tem direito de escolha o livre-arbítrio então você poderia escolher não ficar doente escolher não passar uma dificuldade financeira você poderia escolher não passar por uma situação de perigo não passar por uma situação que você poderia né é determinar e mas não é assim existe situação em nossas vidas que nós vamos ter que passar para aprender porque o possível depende de mim o impossível só depende de Deus e é ele que vai te conduzir nesse impossível para você mas não impossível para ele tá bom? graça e paz graça eterna se te edificou compartilha aí deixa teu like e obrigado vocês aí nos comentários e vamos que vamos crescendo na graça e no conhecimento do nosso bondoso Deus Tchau 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 Obrigado.